e vamos lá vou ver aqui o que dá para fazer né tudo que dá para fazer de repente tinha queimado não sei desse ou um desse daqui esse aqui nem a referência não vai ter parece eu vou ver direitinho esse caso tiver queimado não vai ter como consertar né eu não sei que a gente encontra pela internet o dono realmente queira porque queira né que compensa fazer o pedido da peça e aí beleza a gente tenta consertar né mas vou ver aqui logo de cara ele dá para fazer beleza aí esse fusível aqui eu não tô sabendo o valor não tem aqui mas eu vou me basear né por esse daqui né aqui é uma coisa reforçada apesar de fornecer a mesma amperagem nesse que tem pronto coloca um 3.15 lembra que a placa desse aqui é outra placa 3.15 até informação dos componentes aí dos não né mas pelo menos o valor do fuso tem aí esse aqui já não tem né mas colocar em 3.15 aí também né fazer adaptações em que a gente não tem eu não tenho desse tipo de fuso nem desse nem do que ele tinha lá tem esses terminalzinho mas a gente usa aí o outro normal mesmo só só dar um fiozinho lá de outro já era eu vou analisar aqui volto já e pronto é só vamos lá para o detalhe que eu troquei o eu troquei não né que não tava mais tá no lugar que só os pinos né os terminais o corpo dele aqui não tinha não existia mais né coloquei outro de três né conforme aquela lá de 5 amperes também colocou de 3 amperes tá certo 3.15 beleza e logicamente né pessoal que após você verificar aqui um fusível desse que queimou ele pode ter queimado simplesmente ter queimado acontece em alguns casos acontece mas a maioria dos casos ele tem queimado justamente porque tem algum problema alguma coisa em curto né né e a nossa preocupação nessa daqui é que esse bicho que esteja queimado mosfet né mosfet é fácil arrumar mas esse aí aqui eu tive dando uma olhada nem calupa não consegui ver pessoal nada escrito eu acho que realmente é raspado não tem numeração é só tem a referência da plaquinha aqui ó mas aí eu não sei qual esse aí aqui né se ele tiver queimado aí complicou tudo ao sim sabendo disso né que queimando um fusível desse aqui possivelmente na maioria dos casos aí é porque tem alguma coisa em curto também aí a gente vai fazer o que a gente tem aquelas opção de o mais recomendado é você conferir antes com um multímetro que é o que eu fiz e vou fazer aqui para vocês verem né e após isso ligar na lâmpada série né porque também é você já fazer e ligar logo na lâmpada série né você já fazer uma troca aqui ligar na lâmpada série é melhor você dar uma verificada vendo que tá tudo em ordem porque se você ligar logo na lâmpada série dependendo às vezes do circuito dependendo mesmo ligando na lâmpada série pode acontecer de queimar mais coisas né então se você já olhar você já não precisa energizar você já vai ver que tem um erro que é o caso aqui ó eu vim né a minha preocupação maior no capacitor logo principal aqui né ele tá descarregado não energizei e já conferir tá descarregado eu venho aqui nele ó ó o teste aqui conduziu para um lado investi aqui não conduziu certo ó você vê que dá uma carregada Zinha né então isso já até me indica que eu diminui eu botei na x1k ali né para ver aqui como é o comportamento para um lado ele vai para cá ele vai descarrega então assim não tem fuga né ou seja capacitor aí possivelmente tá bom MOSFET também tá bom e aí com certeza acredito que o CI também esteja é bom só aqui olha só bem aqui na entrada que é onde tá conectado aqui o o cabo né e tem um fusível aqui ó olha só o que que acontece aqui nessa entrada ó e um lado para o outro ou seja está em curto o jeito tá aqui se eu tivesse logo ligado na lâmpada série já ela já ia acender né ou já ia até quem sabe aí sim danificar mais alguma coisa né aí aqui não tem indutor né só tem os bicho aqui direto né o um jump direto aqui ó você vem aqui você vê aqui né então se não tem varistor não tem indutor não tem nada aqui o curto possivelmente vai estar aqui na ponte de diodo vai estar nesse diodo certo então eu vim aqui direto no diodo teste aqui o primeiro você já vê que acendeu um lado acendeu para o outro esse está em curto esse daqui tá conduzindo para um lado o outro nessa aqui não tá mas não quer dizer que ele tá bom ele pode ter fuga né eu quando eu vou tirar todos eles fora e medir na escala de x da escala para ter certeza eu sempre faço assim porque a gente faz assim mas não tá em curto se não tá em curto mas pode estar com fuga né curta conta é que nem isso curta é assim ó tá acendendo tá conduzindo um lado para o outro né acendendo led ou bipano se você tá aqui na de bip ele vai bipar tá vendo ó entendeu esse aqui só bip para um lado aqui já não desse outro é que bipou por dois lados né mas é porque ele tá ligado com esse né ou melhor não não tá com os para a minha posição né os usando o outro né mas mas de qualquer maneira eu vou tirar todos os quatro fora né me pôr só dois mas eu vou tirar os quatro fora a gente conferir beleza aí sim depois de substituir esses diúdos aqui e aí a gente faz o teste novamente com certeza vai se comportar normal aí a gente liga na série né e pronto só voltando aqui eu já substituí pessoal aí tinha dois diúdos mesmo que estavam em curto esse daqui e esse daqui esse daqui eu testei tá normal tá certo então substituí mesmo só esses dois aqui e aí vamos fazer o teste para ver se a bicha tá gerando né pessoal ver se era só isso sim eu voltei a fazer aquele mesmo teste que eu falei para vocês aqui né e agora tá normal não tem curto tá tudo belezinha né pelo menos aparentemente aí né está tudo ok vamos ligar e o opa olha acendeu já você que tá tá gerando aqui 50 volt e esses dois últimos aqui ó positivo negativo opa ó pronto não já era né não já era não já foi ó já era um dos voltos direitinho nesse caso dessa daqui foi só o diodo melhor dois diodos e o fusível né pronto então eu vou ficar vendo para vocês aí o teste na fonte na carga resistiva porque infelizmente além do vídeo ficar grande mais ela não tá marcando precisa então não adianta né de fazer teste né então vamos partir para outro para outra e volta mostrando para vocês isso aqui já já vou botar aqui do lado né não vou nem fechar tudo para né para encerrar o vídeo que o que importa aqui as informações né eu reparo para desmontar e montar isso aí é fácil você sabe né até porque se você não souber de montar nem montar você não ia se meter né então trazendo as informações para vocês principais então agora vamos estar de lado e partir para outra volto já olá pessoal para finalizar aqui o vídeo mas infelizmente essa aqui não deu sucesso beleza então vamos trazer para vocês aqui o que tinha queimado aqui né e o que que ainda tem no caso que foi colocado também o fuzil abriu o fuzil queimou um dos diúdos aqui desse diúdo aqui nesse caso queimou só um certo é o tl né queimou também conforme eu mostrei para vocês né então tá até que os componentes foram trocados o diodo tl e o fuzil só que não parou por aí pessoal não era só isso naquele caso né né dessa outra aqui né mas foi que resolveu só com a substituição do diodo e o do diodo e o fuzil né essa aqui não teve a mesma sorte né e logo a melhorzinha né complicado né se fosse pelo menos mesmo sair pegar daquela tava nessa né que compensa né olha aí você aí pessoal por que que eu tô achando que é ele pessoal justamente por que é justamente por que ó aqui do do mais b né lado positivo do capacitor vem para cá que tem um resistor de 820k insere com outro também de 820k então ele precisa né isso aí precisa essa tensão de partida aqui ó e para poder né ele dá início e oscilar e gerar atenção auxiliar aí com isso também né oscilar e fazer uma série de funcionar para gerar as tensões é só funcionamento normal mas o início de tudo é essa atenção de partida e o que que tá acontecendo aqui porque às vezes estou tão bom atenção chega aqui já cai bastante e aqui zero ou seja aqui tá em curto não tá bem curto mas tem uma fuga bem significante suficiente para derrubar a tensão e não ficar nada de tensão nem nenhum volt não dá nada 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 muito mais muito muito mais abaixo nada nada você coloca que coloca aqui a ponteira nem praticamente não mexe então aqui esse cí com certeza está defeituoso aquele sei lá que eu falei para vocês a referência né o tá meio ruim agora de ver é ob né parece se não me engano ob vim agora e agora não vai dar para acender o flash aqui que a bateria tá descarregando mas você deve ter visto lá no início né não vai ter visto lá no início né não vai ver se dá para ver aqui cadê 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 a lupa deixa a lupa tá suja deixa eu ver aqui eu falo para vocês só um bom então aí o b22 a parte com a lupa tá ruim e ficando ruim mesmo 22.69 22.69 cp ob 22.69 cp então eu vou ver se eu encontro aqui para vender na internet tal ver se tem algum que eu possa fazer aí alguma gambiarra e tal mas é outro momento tá certo então vamos finalizar o vídeo por aqui né que não quer dizer que não vai ter conserto pode sim ter conserto né é com certeza tem né eu acredito que tem para vender e se não tiver eu quero fazer um meio aí uma gambiarra mesmo e bota a bicha vai funcionar né só que não vai ser possível agora né e a gente da parte desse vídeo isso aí a gente vê e quem sabe depois eu faço um vídeo aí só fazendo um conserto dela né não sei não ver aí é isso se o cliente quiser claro se ele não quiser achar melhor deixar quieto a gente deixa quieto então finalizando o vídeo por aqui né espero que vocês tenham gostado das informações foram trazidas aqui e até um próximo vídeo aí se Deus quiser valeu galera tamo junto